olá pessoal sejam bem vindos ao canal Andrioli construções do básico ao acabamento neste vídeo pessoal vou mostrar aqui um letreiro feito com cerâmica uma boa opção para quem vai fazer um letreiro permanente que não será submetido a mudanças no futuro ele é bem resistente ao tempo, feito com cerâmica ele é bom porque fácil de limpar e não se desfaz pode ser usado sobras de cerâmica, pode ser feito com cerâmica nova também aqui pode ser um sistema reciclado também, aqui pessoal foram feitas várias tiras a letra maior aqui no caso esse serviço foi meu irmão que fez, a letra maior ele fez tiras de 6 cm a menor foram tiras de 2,5 cm, a altura da letra maior pessoal ficou com 50 cm e a letra menor ficou com 20 cm, ficou um letreiro bem grande aqui a parede tem 3 metros de altura por 3,5 cm de extensão então ele fez esse letreiro aqui com essas frases bíblicas, interessante foi do gosto dele e aqui está feito pessoal, foi assentado com uma argamassa ac2 para resistir o calor como não vai estar submetidas em tempéries do tempo então ac2 no mínimo para as variações de calor e foi feito um chanfro nas laterais da letra aqui ele usou uma caligrafia do gosto dele, ficou bem interessante ficou um negócio bacana pessoal, diferente, um letreiro resistente e aqui no muro foi feito um outro também pessoal aqui entre o chapisco peneirado, essa aqui foi feita com 5 cm e uma altura de 40 cm, ficou bem legal também como ficou entre o chapisco, é inusitado, não tem como você fazer um letreiro, ficou um negócio difícil fazer então aqui ele fez com a cerâmica, fica permanente, fica um trabalho bem bacana, diferenciado é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê uma força para a gente e fiquem com Deus